Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.749, barra 2017, tramitando em primeiro turno, de autoridade do deputado Geraldo Pimenta, autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Femiga, doar ao município de Betim, o imóvel que especifica, nomeia o relator da matéria de primeiro turno, o deputado Gustavo Correia, e indaga o Almeida se está em condições de emitir o seu parecer. Estou sim, presidente. A palavra o relator. Em primeiro lugar, presidente, eu quero agradecer a V. Exª pela condução desses trabalhos, no auge da sua experiência de vida, um pouco maior do que a minha. Então, eu agradeço a V. Exª e, como já dito pelo novo parlamentar, trata-se projeto de lei nº 749, barra 2017, autoridade do deputado Geraldo Pimenta, que visa autorizar a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e doar ao imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu o prejúdio de solidariedade, constitucionalidade e legalidade, vem agora para esta comissão. A nossa fundamentação é o seguinte, que trata-se de projeto de lei, que visa autorizar a FEMIG, e doar ao município de Betinhara, de 340 hectares, a ser desmembrada do imóvel, situada no lugar denominado Citrolândia, naquele município. No artigo 2º, a proposição estabelece que o referente do imóvel deverá reverter o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contado da lavratura e da escritura por doação, que não tiver sido dada a destinação prevista em lei. Na justificativa, o autor ressalta a doação, viabilizará ao município de Betinhara, regularização fundiária, proporcionar melhor utilização do terreno, segurança e infraestrutura para a cotividade. Sendo assim, a FEMIG se manifestou em nota técnica pela concordância e, pelo exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei, no primeiro turno, na fonte substitutiva número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer. Agradecemos mais uma vez a vossa excelência. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão, o recebimento da discussão e votação de proposição dessa comissão. Não há matéria sobre a mesa. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os membros para as próximas extraordinárias a serem realizadas no dia 18 de dezembro, às 14h30, 17h30 e 19h30. Determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, presidente. Eu gosto de ir presentes igual você, Roberto. Obrigado.